Aqui ó, né? Aqui, tá vendo? Apoiando assim, ó, na parede porque fica cheio de lama. Hoje porque tá lavado, né? O menino lavou. Mas quando não é, fica cheio de lama aí. Tem que passar por aqui, ó, devagarzinho. Tá vendo? A senhora já chegou a cair? Aqui, uma vez, porque tava muito cheio de lama, sabe? Aí, escorrega, cai. Só, mora aqui, ó, na casa também. Uma água deu aqui, ó, tem que fazer esse patente. Tá vendo? Fazer esse patente aqui, porque a água chegou aqui, ó. Uma vez. Fica futeinado.